Fala família do canal, Mago Murilo aqui trazendo mais um vídeo, mais uma oração forte para vocês, na verdade quase um ritual do Mamon. Vocês conhecem o Mamon? Conhecem? Tenho certeza que alguém aqui já ouviu falar sobre o Mamon, esse deus da riqueza que ajuda tantas pessoas. Gente, pode ter certeza que se você fizer exatamente nesse vídeo que eu vou indicar aqui para vocês as ordens certinhas, Mamon vai aparecer sim para você e vai realizar, mas sempre todo ritual, principalmente com essas entidades, existe um preço. Será que você está pronto para pagar esse preço? Será que você consegue? Mas antes de mais nada você pode perguntar que preço é esse? Já fique tranquilo, não será nada envolvendo a tua alma, tá certo? Eu sempre aviso antes de vocês. Então pode fazer sem medo, com toda tranquilidade, que vocês verão como que essa poderosa oração pode funcionar na sua vida. Então vamos à explicação do vídeo. E você já conhece nossos livros poderosos? Um livro que é capaz de mudar sua vida, trazer prosperidade e riqueza? Ainda não conhece nossos livros? Então confira aqui no link da descrição abaixo, nossos livros poderosos, que podem te ajudar de alguma forma. Eu sei que você não vai querer perder isso por nada. Garanta já o seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos. Mamon é uma figura associada à riqueza, à abundância e à prosperidade material. Nas tradições ocultas e esotéricas, ele é conhecido como o senhor das riquezas terrenas, governando sobre o ouro, a prata e todos os bens materiais. Algumas culturas e crenças o consideram um demônio ou espírito que simboliza o poder do dinheiro e da fortuna. Historicamente, Mamon aparece em textos religiosos e ocultista como o representante da ganância e dos tesouros ocultos. Em certas práticas de magia, ele é invocado para trazer abundância e abrir caminhos para a prosperidade. Acredita-se que a sua influência pode desbloquear oportunidades materiais e ajudar na superação de dificuldades financeiras, desde que haja respeito e devoção em sua invocação. Mas como invocar Mamon? Ao fazer a oração para Mamon, o objetivo é pedir sua ajuda para atrair prosperidade e riqueza para sua vida. Durante a invocação, você deve expressar claramente o que deseja, seja alcançar estabilidade financeira, sucesso em negócios ou remover obstáculos que bloqueiam sua vida material. Instruções especiais Oferta de 7 moedas Ao final da oração, é importante fazer uma oferta em sinal de respeito e agradecimento. Isso reforça o vínculo com Mamon e demonstra que você está disposto a dar em troca das bênçãos que espera receber. Neste caso, você deve Separar 7 moedas de 1 real Deixá-las em uma esquina qualquer, discretamente, como uma forma de oferenda. E ao fazer isso, você está simbolicamente entregando algo de valor material em troca das riquezas e oportunidades que Mamon pode trazer para sua vida. É um gesto simples, mas poderoso, que completa a oração e o ritual. Em conclusão, Mamon pode ser sim um aliado nas questões materiais. E a oração a ele, juntamente com a oferta, é uma prática destinada a atrair prosperidade. O importante é sempre realizar o ritual com respeito e clareza de propósito. Vocês viram como é fácil fazer esse ritual? Como é fácil fazer? Só pega esse momento agora, separe as 7 moedas. Só isso, separe elas e comece a fazer isso hoje. E olha, não repita novamente. Faça daqui a um mês novamente essa oração. Certo? Combinado com todo mundo? Então, agora, nesse momento, eu já espero que você já esteja com as 7 moedas de 1 real. Se não tiver, espere um pouquinho para fazer. Depois você volta aqui e faça ela com essas 7 moedas. Agora sim, estamos todos entendidos. Feche seus olhos. Escute a minha voz. Siga as orientações. E vamos dar início à oração. Ó grande e majestoso Mamon, filho das trevas de Lúcifer e Lilith, Senhor dos tesouros ocultos e das riquezas sem fim, eu te invoco, ó soberano das fortunas e do poder material, que governam o ouro, a prata e todas as gemas preciosas. Vem até mim neste momento e manifesta a tua influência. Que a tua luz dourada ilumine meu caminho, abrindo todas as portas da prosperidade e da abundância em minha vida. Ó Mamon, Senhor das riquezas terrenas, aquele que governa sobre o ouro e a prata, eu te enfoco neste momento de necessidade material. Concede-me o poder sobre os tesouros ocultos e que tua influência permeie meu caminho, trazendo-me prosperidade e abundância. Assim como as correntes do ouro fluem em teus domínios, que a minha vida seja inundada por tua generosidade. Eu te chamo, grande Mamon, para que faça o meu desejo tornar-se realidade. Assim seja. Tu que detens o domínio sobre todas as posses terrenas, escuta o meu chamado e concede-me tua bênção infinita. Traga para a minha existência a prosperidade que tanto almejo. Preenche-me com a tua dádiva de fortuna, para que, sob tua orientação, eu floresça em poder e riqueza. Que meus empreendimentos prosperem e que tudo o que eu tocar se transforme em abundância. Ó Mamon, soberano das riquezas inesgotáveis, pelo teu supremo poder, faça este pacto de devoção. Que todo o meu trabalho seja recompensado com tua generosidade e que eu receba tudo o que necessito para viver em plenitude. Pela tua influência, todos os caminhos materiais e espirituais se abram diante de mim e nenhuma barreira poderá impedir o fluxo da tua graça sobre a minha vida. A ti dedico esta invocação, para que a tua infinita sabedoria, tu me concedas os dons que me tornarão próspero em todos os aspectos. Mamon, escuta o meu clamor, assim como o ouro enche os cofres dos reis. Que a tua generosidade inunde a minha vida e que eu, teu devoto, prospere sobre a terra, sobre o teu olhar eterno. Por esta invocação, liga-me a tua fonte de poder e riquezas. E sobre teu amparo, sei que todos os inimigos cairão, pois tua força é imbatível. Vem até mim. Amém.